Ai Flávia, eu quero saber como que eu deixo meu marido maluquinho Gente, preste atenção nesse vídeo, nada acontece por acaso Você vai entender uma coisa que talvez você esteja mandando uma mensagem Achando que tá fazendo certo, mas você tá fazendo completamente errado Então preste bastante atenção nesse vídeo Aproveita já, curte, indica pras amigas, vai ser rápido Mas você vai entender uma coisa que você tá fazendo que é errado Que tá deixando ele maluco, só que de uma maneira negativa Bom, se você não me conhece, eu sou Flávia Mariano, eu sou coach E eu sou especializada em elevar a sua autoestima Porque a sua autoestima comanda a sua vida, não tenha dúvida disso E comanda também, inclusive, a maneira que você vai deixar ou não O seu marido maluquinho, maluquinho por causa de você A gente, gente, como mulher fiota A gente não entende o que, gente? A gente não entende que a gente já deixa o homem maluco A gente fica muito preocupada em deixar esse homem louco Por nós, atrás de nós Mas na verdade, às vezes, a gente não deixa esse homem ficar mais apaixonado por nós Porque a gente dá informações ambíguas, né? Então, às vezes, o relacionamento não está bom Às vezes, você tá infeliz Às vezes, vocês estão brigando muito E você, com medo de perder esse homem Você não tem a tendência de ir lá e buscar informações Pra como resolver da melhor maneira Geralmente, o que a mulher faz é o quê? Melhora a aparência, né? Emagrece E a pior catástrofe de todas Melhora na cama, né? Gente, não tem coisa pior pra deixar o homem maluco Mais maluco sem entender o que tá acontecendo Do que você Falar, falar, falar Reclamar, reclamar, reclamar Pra tudo tem uma briga Pra tudo tá ruim Pra tudo não tá bom E depois você vai E você Melhora na cama Você melhora o sexo O homem não entende nada Você tá reclamando que as coisas estão ruins E ele tá recebendo comida melhor É... É... Não bate, entendeu? As coisas não fazem sentido na cabeça dele Então, dessa maneira, você acaba deixando ele doido Porque você tá dizendo pra ele que tá ruim E você tá dando pra ele, na verdade Uma informação errada Olha, tá ruim Mas eu... As coisas estão ficando melhor Tá ruim pra mim Mas eu tô te dando o meu melhor Né? Eu reclamo Mas eu te dou um sexo bom Eu reclamo Mas eu me melhoro na minha aparência Por que que a gente faz isso? Porque até a gente mesmo Fica meio maluca Meio confusa Porque as pessoas falam assim Ah, amiga Coisa tá ruim Isso lá na sua casa Porque ele deve ter outra Deve ter outra, amiga Tem outra Né? E aí você vai ouvindo uma coisa aqui Outra ali E quando você vê Virou um mosaico Virou um quebra-cabeça Onde nem você mais tá entendendo E cada dia você cobra mais Né? Eu tô melhorando em tudo Se o problema era porque Eu tava gorda Agora eu tô magra Se o problema era porque Eu tava toda mola Agora eu tô sarada Se o problema era porque Eu não tava me arrumando Agora eu tô me arrumando Se o problema era porque O sexo não tava bom Agora eu tô fazendo de tudo Na cama E a coisa não melhora E você não me valoriza E a coisa não tá melhorando Eu não tô me sentindo mais amada Claro, você tá confundindo a pessoa Porque... Presta atenção, gente Você vai no restaurante Esse restaurante não tá te dando A comida no sabor Que você deseja Você dá um toque no gerente Ei, fulano Aqui, deixa eu te falar Nossa, eu gostava tanto de comer aqui Mas a comida já não tá mais Com a mesma qualidade Tô só dando um toque, tá? Joia Você dá um toque Pra que ela lê Mas aí o cara não melhora Não faz nada de diferente Não toma nenhuma atitude E aí o que acontece É que ao invés de você Parar de ir àquele restaurante Você começa não só A ir lá pra almoçar E ao jantar E também começa a trazer As suas amigas Não faz sentido Vocês estão entendendo? Não faz sentido Você ir lá no aplicativo E ainda avaliar O restaurante Como o melhor restaurante da região E falando assim Tô fazendo pra incentivar Né? Quem sabe eu incentivando Ele melhora Ele me valoriza Valoriza a minha opinião E aí o que você faz Na verdade É deixar o outro Completamente confuso Completamente maluco mesmo Mas não por você Mas com você Então tome cuidado Porque às vezes você acha Que você tá fazendo a coisa certa Pra deixar ele maluco por você E na verdade Ele tá ficando maluco Com você E aí depois você não entende Por que ele te deixou Por que as coisas pioraram Por que na verdade Você tava dizendo pra ele Olha, com a boca eu digo Que tá ruim Mas com as minhas atitudes Eu mostro pra você Que eu posso fazer Ainda mais do que eu já tô fazendo agora Então é aquela coisa, né gente? Uma imagem vale mais que mil palavras Então uma atitude Vale mais do que o que você fica aqui falando Ameaçando, falando e reclamando Então preste bastante atenção Pra que ele fique louco por você E não com você Com as suas atitudes Espero que esse vídeo tenha ajudado você A refletir um pouco mais Sobre o seu relacionamento E entender que não existem Fórmulas prontas Existe o seu relacionamento E existe você melhorar As suas atitudes Porque quanto mais você se conhece Como pessoa Você conhece seus desejos Menos você depende De que o outro te elogie De que o outro faz as coisas Que você quer Porque você tá seguindo o seu caminho Quanto mais você aumenta Sua autoestima Menos você depende De que o outro enche a sua bola Beijo enorme pra você Nunca desista dos seus sonhos Lembre-se de curtir E compartilhar esse vídeo Não vai te dar azar Tchau